Fala aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago e hoje eu trouxe aqui uma expressão envolvendo potência para a gente aprender a resolver. Ok, gente? Bom, antes de resolver, se você não conhece o meu canal, não é inscrito no meu canal, dá essa moral, se inscreve no canal. E se você gostar da aula, curte, compartilha, ajuda o canal a crescer. Então, gente, a expressãozinha envolvendo potenciação. É sempre importante você conhecer as propriedades e ficar muito atento aos sinais para você não errar sinal, ok? Então, vamos começar aqui com o numerador. 2 elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Então, aqui, 2 elevado a 0 vale 1, beleza? Sinalzinho de menos, hein? Vou botar esse sinalzinho de menos aqui, ó. Sinalzinho de menos. Agora, dentro do parênteses, eu tenho uma potência de 2. E aí existe uma propriedade que é o seguinte, ó. Quando o expoente for par, ok? O resultado vai ser sempre um número positivo, independente de qual é a base. Se a base for menos, ela vira mais. Se ela for mais, ela continua mais, beleza? Então, par sempre positivo. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que vai dar 4 positivo. Perfeito? Lembrando que esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho de menos é esse aqui, tá bom? O que estava no parênteses virou mais. E aí, o sinal de mais, eu não preciso escrever, beleza? Bom, vamos lá agora para o denominador. Bom, 2 elevado a 2 vai dar 4. Perfeito? Sinalzinho aqui de mais. Maravilha. E a outra propriedade da potência é o seguinte, ó. Quando o expoente for ímpar, ok? O que que acontece? Eu vou manter o sinal da base. Ou seja, se a base é negativa, ela continua negativa. Se ela é positiva, ela continua positiva. Então, par sempre positivo. Ímpar mantém o sinal da base. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 8. E aí, como eu mantenho o sinal da base, fica menos 8. Bota um parêntesinho aqui para isolar o sinal. Maravilha. Vamos para cima, ó. 1 menos 4 dá menos 3. Sobre. Regrinha de sinal, né? Ó, mais com menos vai virar um sinal de menos. Então, aqui vai ficar 4 menos 8. Tenho 4, tiro 8. Fica menos 4. Professor, pode o sinal aqui em cima e embaixo? Pode, não tem problema nenhum, ó. Uma fração é uma divisão. É o de cima pelo de baixo. Então, eu vou usar a regra de sinal da divisão. Ó, menos com menos vai virar mais. Então, 3 sobre 4 vira positivo. Esse aqui é o resultado. Gabarito letra A. Maravilha, gente. Beleza? Então, gostou, não esqueça. Curta e compartilhe. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.